Gente, olha onde a gente tá, passeando com o vovô, a gente, oi gente, a gente tava em casa, eu e o Caio, o Caio tá aqui dirigindo, a gente tava em casa, aí de repente o vovô chegou lá, falou, gente, cadê vocês, eu tô sem nada pra fazer aqui, apareceu lá em casa e falou, vocês precisam esquecer da gente? E agora a gente trouxe ele pra dar uma volta, vamos lá na casa da vovô agora, do vovô, olha que delícia de sábado, é isso pessoal, eu vou passeando com a gente, dando uma volta pro microcântico, A carinha, subiu lá em casa, a pé, sozinho, falou que não sentiu dores, a gente perguntou, você sentiu dor? Não senti nada, né, então tá bom.